Oi, e aí, serejinha, serejinha! Seja bem-vindos a mais um vídeo de Cherryland! Yeee! Galera, já peço desculpa de antemão porque eu ainda tô um pouquinho gripada. Quem acompanha meu Twitter sabe que eu estive gripada há um tempinho e eu já tô melhorando. Mas, se a minha voz ficar ruim, me perdoe, por favor, porque ainda tô um pouquinho gripada, ok? Mas bora pro vídeo porque eu tô muito ansiosa pra entrar nesse lugarzão aqui, porque... Nossa, olha só que bonito esse negócio! Só não é mais bonito que esses bichinhos que eu voltarei pra pegar. Então, gente, eu tenho que entrar aqui pra matar o boss, né? É, então, mas... Eu ainda não sei como que entra nesse lugar aqui, vamos descobrir? Não achei nenhuma portinha aqui, acho que eu vou ir quebrando mesmo esse trem aqui. Vai ser um jeito. Cheguei! Tá meio escuro. Tá, aqui parece que não tem nada. Vamos ir andando, ai. Aqui também nada. Ih, aqui é meio confuso, hein? Eita, tá mal construído isso aqui também. Com licença. Nada. Ai, gente, isso aqui é tipo um labirinto. Nossa, isso é um labirinto gigante. Só que eu dei passagem lá pra cima, a não ser que eu quebre. Vem colocando tochas em todos os lugares que eu for entrando, porque... Só assim, viu? Pra eu saber onde eu fui, porque isso aqui é um enorme labirinto. Tá difícil de achar as coisas aqui. Eita, pra onde eu vou agora? Acho que eu vou... Não, aqui não tem nada. Ah, se eu voasse, seria melhor. Hum, eu devia ter feito asinhas antes de vir pra cá. Eu andei praticamente tudo aqui nesses cogumelos pra descobrir que não tem nada. É, o próximo boss, ele não fica nesse labirinto. Apesar dele parecer um cogumelo, ele não fica aqui no meio dos cogumelos, hein? E outra dungeon. Outro tipo de labirinto que fica no chão. É, então... É, agora fazer o quê, né? Vambora daqui. Ai, não tem nada. Como que eles fazem um labirinto bonitão desses aqui? Muito chique. Gostei muito. Mas não tem nada. Absurdo. E, gente, eu tô começando a ficar com fome e eu não tenho nenhuma comida decente. Então eu vou fazer um fornozinho pra assar umas comidinhas. Tão bonitinho esse corvo. Acho que eu vou fazer tipo uma basezinha. É, eu devia fazer uma base temporária por aqui, hein? Quem sabe eu ache uma árvore grossona que eu possa construir dentro dela. Tipo, na Between Lens do lendário. Aí eu posso ter uma casinha lá dentro. Né, bonitinho? Tocquinho. Tipo assim. Só que essa ainda tá fina, né? Não me cabe aqui dentro. Ali. Aquela ali tá grossona. Ai, meu Deus. Esses coelhinhos. Eu tô muito apaixonada por eles. Aqui. Aqui mesmo que eu vou morar. Espera. Espera. Isso daqui é dentro dela? Ó, que legal. Uau, adorei. Oh, oh. Eu tô sem carvão. Ok, vou fazer carvão vegetal com essa madeira, né? Que eu tenho aqui. Ai, que vida difícil. É como o início de novo. E esse barulho? O que é isso? Oh, sai. Acho que é a cigarra. Agora eu vou colocar um aqui pra iluminar. Ai, tão lindo. Agora eu preciso fazer uma lajezinha, né? Porque tá muito aberto. Corre risco de aparecer monstros. Então acho que eu vou fazer de espruce mesmo. Assim. E vamos cobrir. Não muito baixo. E não muito alto. Acho que essa altura tá boa. Agora que ficou muito escuro, eu posso colocar essas jarrasinhas. Deixa eu ver. Eu acho que eu posso colocar uma... Bem no meio, né? Acho que vai ficar bonitinho. Aqui. Ai, que fofinho. Que fofo. Ai, eu amei essas jarrasinhas. Eu vou usar muito isso. Muito kawaii. Nossa, eu acho que eu devia usar essa amadura de ouro pra derrotar alguns bosses, hein? Guardar essa daqui. Tipo assim, a de ouro não dura muito, mas vai ser útil pelo menos um pouquinho, né? Olha. Porque ela tá bem encantada. Yeah. Melhor usar isso. Isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um armor stand. Não. Preciso de ferro e pedra, o que eu não tenho aqui. Pelo menos por enquanto. Então eu vou deixar guardado aqui mesmo. Vou deixando aqui na parede dos meus troféus. Olha só que legal, gente. Olha a cabeça da Naga e a cabeça do... Eu esqueci o nome dele. Olha que legal. Que bonitinho. E o que é esse daqui mesmo? Não sei o que isso faz, não. Eita. Tá. Depois eu descubro. Vou colocar numa shelf dessa daqui. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Vou colocar isso aqui. Tudo pronto. E partiu explorar mais um tiquinho por aqui. Vê se eu acho o próximo bosque. É o Minoshroom. Que fica num labirinto no chão, tá? Acho que vai ser fácil de achar. Coisa fofa. Ai, a minha casa também não tem janelinhas. Pegar umas aranhas pra fazer uns vidrinhos. Tem um baú. Comida. Que coisa boa. Ai, meu Deus. Eu tava achando que eu ia começar a morrer de fome nesse lugar. Gente, eu achei ouro e ferro aqui. Em algumas cavernas. Outra construção estranha. Ai. Meu Deus do céu. Que susto. Que beijo que é esse? Ele não dropa nada. Então vamos quebrar esse spawn aqui. Gente, acabei de achar outro lugar que tem Naga. Então eu vou entrar porque pra fazer a armadura eu vou precisar de mais pele dela, né? Então vamos entrar aqui. Cadê? Ai, que saudade de você, querida. Vem aqui, vem. Vem aqui. Não me ignora. Nossa senhora. Vem. Agora sim. Meu Deus do céu. Essa daqui tá me atacando muito. Eu achei que essa armadura ia me proteger mais. Ah. Meu Deus. Eu vou morrer. Não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai. O ruim é que tem que bater na cabeça dela. É difícil. Meu Deus. Ela quebra tudo. Socorro. Eu devia estar com arco e flecha, viu? Não. Meu Deus do céu. Meu coração, meu coração. Socorro. Não. 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 Voltei, querida. Agora você morre. Agora você vai morrer. Você vai morrer. É muito difícil, gente. O que é isso? Ela perdeu uma parte. Ai, ela vai perdendo as partezinhas dela, tadinha. Tadinha. Me dá sua pele. É só isso que eu quero, nossa. Pronto. Uhul. Ganhei outra cabeça de naga. E nove escamas de naga. Aproveitando pra, claro, pegar carvão, né? Minerar carvão. Porque pela quantidade de bosses que tem aqui, nossa estadia vai ser um pouco longa. Nem tanto, gente. Eu não vou gastar muitos episódios aqui. Eu pretendo acabar com tudo rápido. E também pegar as coisinhas legais, né? Tipo, uma armadura diferente. Porque eu quero fazer a coleção de armaduras do modpack que eu tenho aqui. Então eu quero ficar aqui tempo suficiente pra fazer tudo. E dar uma explorada também. Porque eu nunca vim nessa dimensão. Na verdade, eu já vim sim com o Jazz. Só que foi tudo muito rápido e eu não conheci direito. Que bicho é esse? O quê? Tipo, eu fiquei sem entender. Doitei de foi nada. Gente do céu, ele explodiu tudo. Inclusive ele mesmo. Eu, hein? Doideira. E que doideira essa caverna que eu achei. Tem barulho ali. Meu Deus, eu quero ir lá. Olha só, tem uma pele de naga. Tem steel leaf. Pra que serve? Olha, isso daqui faz outra armadura. E faz os itens também. Meu Deus. Onde eu acho mais disso? Para, esqueleto. Meu Deus do céu. Tá impossível. Deixa eu pegar isso. Mas antes... Oh, oh. Mas antes eu tenho que guardar umas coisas na minha mochila. Gente, outro baú. Outro baú. O que é isso? Não sei pra que serve isso. Or magnet. Não faço ideia. Será que eu acho mais baú aqui? Eu não sei. Mas eu gostei dessa caverna aqui, hein? Não. Ai, ai. Bate nela com a minha galinha. Ah. Opa, mais baú aqui. Sela não. Disco não. Vou pegar o saque. Essa pilhazinha. Ferro não. Que isso? Fire protection. Uau. O que que é isso? Steel fast drone. Drone. Não sei. Não sei pra que serve. Mas tô pegando. Tô pegando aqui. Cadê? Ver se tem mais coisas. Não. Aqui não. Voltando. Mas eu vou precisar fazer muita tocha. Gente, tá tipo, cheio de baú espalhado por aqui. Que coisa legal. Um monte de coisa que eu não conheço. Não faço ideia pra que serve. E um bicho muito chato me atrapalhando. Pode transformar. Que que bicho é esse? Cobold. Que fofinho esse Cobold. Oh, mas ele me atacou. Então eu tive que matar ele. Ih, não veio me atacar não. Ah, que fofinho. Gente, esse pó transformador. Que que é isso? Pra que que serve isso aqui? Eita. Não sei pra que, mas já gostei. Olha essa picareta. Que linda. Eficiência 1. E fortuna. Tem fortuna. Gostei. Nossa, que chique. Tô muito chique. Gente, eu adorei esse lugar aqui. Que isso? Nossa, mas vai demorar pra eu explorar tudo isso aqui, viu? Pelo menos eu vou sair daqui cheio de tesouro. Que que é isso? É um fantasma. Eita. Mas juntou todo mundo aqui. Eu quero saber o que que esse fantasma dropa. Mas ele foi embora. Ficou com medo de mim porque eu sou muito boladona. Muito bolada. Que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Que que é isso? E as TNT? Que bicho é esse? Que 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 que? Que? É um bisouro. Meu Deus do céu. Calma. Fiquei doida. Gente do céu. Mas o que que é isso aqui? Sai daqui que eu sei que joga TNT. Não te quero. Gente, e esse bicho verde? Que que é isso? Que que é isso? Ele dá slime bowl. Mas o que que... Meu Deus do céu. Eu tenho que achar o spawn dessas aranhas porque elas são muito chatas. Gente do céu. Não aguento mais morrer não. Tá difícil, viu? Tá muito difícil. Cadê os bichos? Sumiu. Sumiu os bichos. Caosso. Que que é isso? Eu nem sei de onde... Ai, lá. De cima, de baixo. De todo canto. E a minha armadura, ó. Já era. Porque ouro, né? Sabe. Não dura nada. Não dura nada. É, gente. Se eu quiser continuar explorando aquela caverna lá, eu vou ter que ir lá em casa botar uma armadura porque não tá fácil. Não tá fácil mesmo. Vocês viram o tanto que eu morri ali, né? E olha que eu ainda paguei umas mortes. Gente, eu voltei pra cá e eu vi que eu tava ainda com duas camadas de parede. Uai, dá não, né? Então vamos aumentar isso aqui, só que aí o meu baixado quebrou. E eu tava pensando em fazer outro com isso daqui. É, acho que eu vou fazer um desse daqui porque ele tem eficiência 2. Isso, eficiência 2. Olha só que bonito que ele é. Ele é de folhinha, gente. Nossa, eu adorei. Eu vou fazer tudo, tudo que der pra fazer desse molde. Na verdade, todos, né? Porque eu quero colecionar itens e armadura. Bom, eu vou precisar de mais madeira dessa daqui também pra colocar aqui no chão. Ai, olha só. Bem rápido, bem mais rápido do que o de ferro. Gostei. Fazer um tissel também pra mudar essa janela. Hum, acho que assim toda lisa fica melhor. É a melhor das opções. Vou colocar todas iguais, então. Vou fazer uma porta de carpêntese pra ficar mais bonitinho. Ai, eu gosto de fazer as coisas bonitinhas, gente. Agora eu vou fazer o mortelinho. Pronto. Vai ficar mais bonitinho. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar ela pra dentro mesmo. Aqui. Deixa eu ver. Ui, oita. Assim tá muito pra dentro? Acho que tá. Acho que eu vou pôr mais pra fora. Aqui assim. Isso. Deixa eu ver. Isso. Bem melhor. Agora deixa eu mudar o estilo dela. Hum. Mas antes vamos pintar ela. Eu não sei se eu coloco da madeira mesmo que aqui. Eu não sei qual combinaria. Eu acho que essa não combina muito. Eu já tenho ela no chão. Deixa eu ver como que eu posso pintar isso. Ah, até que ficou legal. Com essa madeira aqui. Ficou legal. Ficou. Ficou. Tá bonitinha. Ó, tá até fofinha, né? Essa casinha na árvore. Olha aí só. Agora eu vou colocar uns bunny meal lá fora. Ficar com plantinha porque aqui tá muito liso. Tá muito liso isso aqui. Vamos tacar bunny meal. Isso. Olha que fofura que tá ficando. Ah, amei. Tadã. Tá lindo, gente. Ah, tá lindo. Adorei. Agora eu vou fazer a armadura de naga. Naga, naga, naga. Ah, mas eu tô com dó de usar, gente. O que eu vou fazer? Ai, ai. Tomara que não gaste tudo. Olha que bonita a brusinha. Mas só dá pra fazer legging e o peitoral. Não pela quantidade de coisa que eu tenho, mas é porque realmente só dá pra fazer isso. Olha só. Olha só, gente. Página 1. Só tem isso. Legging e o peitoral. A única coisa que dá pra fazer de naga. Mas vamos ver aqui como tá a minha proteção. Diminuiu a proteção, tá vendo? Olha ali embaixo. Eu coloco o tiro. É. Não é tão bom assim, não. Deixa eu ver assim. É. Bem. Mas fazer o que, né? É bonito. Olha só. Acho que eu vou usar minhas de pés mesmo por enquanto. Que tá me protegendo mais. E vou fazer um lugarzinho pra colocar isso daqui. Fazer um armor stand. Cadê? Ferro. As pedrinhas aqui. Slab. Pronto. Já vou fazer uns três porque eu sei que eu vou precisar de bastante. Porque esse molde aqui, gente, tem bastante armaduras diferentes. Deixa eu colocar aqui. Isso. Isso. Vai ficar feio? Vai. Mas por enquanto, né? Só pra guardar minha armadurinha. Ai, também dá pra fazer armadura com isso daqui, ó. Por isso que eu peguei. Mas, peraí. Deixa eu ver o que eu preciso de ferro e ouro pra fazer esse negocinho aqui. Vou fazer. Agora, com isso... Ah, tá. Isso daqui eu tenho que refinar. Deu oito ingots. E o que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer legging. Acho que eu vou fazer a legging. É. Legging... E aí, sobrou um. Ai, ai. Mas depois eu vou pegar mais. Deixa eu ver se essa legging é mais forte do que a que eu tô usando. Eita. Não é não, hein? É mais fraca. Isso daqui é mais fraca ainda. Mas ok. É bonitinha. Vai pra coleção. Ai, eu... Eu tenho mais ouro. Dá pra fazer mais disso daqui. Faço assim. Agora eu coloco isso. O ferro. O ouro aqui. Tadã. Isso daqui vai me dar mais zingote. E pronto. Dá pra fazer mais coisa. Yay. Mais oito. Juntar com isso daqui. Tá. Agora o que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer a chestplate mesmo. Pronto. Agora você vai ficar faltando o capacete e as botinhas. Olha só que bonita. Bonita é diferente. Yeah. Peguei aqui um arco, as flechas. Agora sim, partiu pra aquela caverna de novo. Oi. Oi. Já tô sendo atacada. Mal cheguei. Gente, esses besouros são os piores bichos que existem. E eu acho que tem um spawn deles ali, ó. Eu acho que tem um spawn deles. Eu preciso quebrar aquilo. Ok. Tá fácil. Ai, finalmente. Nossa senhora, vocês não tem ideia do quanto que eu morri aqui nesse pedaço. Olha, gente. Achei um sapling diferente. Bom, eu acho que é diferente, né? Não sei. Olha, mas baú... Eu tô quebrando e pegando tudo e quebrando porque é pra eu não confundir se eu já vim aqui ou não. Opa! De quebra achei uns Dima. Uns Dima. Uh! Isso que eu gosto. Cadê? Quero mais coisa legal nesse lugar aqui. Muito confuso, por sinal. Gente, tem um tanto de diamante lá em cima. E eu tô querendo muito subir lá. Será que eu consigo? Ó, eu já consigo quebrar o aqui. Eita. Ah! Caiu lá embaixo. Tomara que ele não suma. Enquanto eu não conseguir descer. Ai, ai, ai. Tá difícil. Desisto. Mas eu acho que eu já explorei tudo lá. Então eu vou continuar andando. Ah, eu vim aqui pro portal. É... Pra que lado eu vou agora? Deixa eu ver aqui pelo mapa. Um lado contrário. Que é onde eu ainda não conheço. É melhor eu ir pra lugares que eu não conheço ainda pra ver se eu acho esse tal desse Minoturum. Que eu não encontro. Tá difícil? Gente, aparentemente tem um mapa que vai mostrando algumas coisas. Eu não sei se ele é útil pra eu encontrar coisas que eu não achei ainda. Mas eu vou fazer ele pra testar. Só que eu preciso de um corvo. É, eu preciso de pena de corvo. Cadê? Um corvo? Cadê? Achei, achei, achei. Com licença, corvo. Me desculpa. Bonitinho, mas eu preciso da sua pena. E cadê a pena? Gente, ele não dropou a pena? Cadê a pena do bicho? Ah, não acredito. Ele não dropou. Ah, consegui. Consegui. Ele dropou duas. Tava do lado desse aqui. Bom, como é feito esse mapa? Vamos dar uma olhada. Mas antes deixa eu esvaziar isso daqui um pouquinho. Porque tá difícil. Tá bom. É... O que eu faço? Tá, eu tenho que transformar nesse Magic Map Focus. Que eu preciso disso. E disso. Glowstone, olha só. Eu tinha achado. Que sorte. E tá aqui. Esse negócio aqui. Agora é só eu juntar tudo. E isso daqui sozinho faz alguma coisa? Não. Agora isso daqui eu boto papel do lado e pronto. Vou ter o mapa. E eu sei que eu tenho papel aqui. Isso. Que carro daquele boss lá que tinha um monte de livro me batendo. Pronto. Agora eu tenho o mapa. E agora? Eu acho que ele vai desenhando tudo, né? Bom, então... É. Olha só. Ele me mostrou onde tem Lich. É Lich que ele chama? Eu esqueci. Lich e Naga. Tá. Agora eu preciso saber onde tem Minoshu. Por favor. Minoshu. Gente, eu achei onde fica o Minoshu. Ele tá marcado aqui no mapa. Na verdade, não. Ele não aparece no mapa. Mas, enfim. É na parte de pântano. Nessa partezinha de verde mais escuro. Aqui da esquerda. E eu marquei lá um waypoint. Labirinto. Eu tive que voltar pra casa. Por quê? Porque eu lembrei que eu... Eu não tô muito protegida, né? Então eu vou ter que fazer uma armadura melhor. É, gente. Porque eu não sei se ele é muito forte. E eu tô com medo, né? Vou ter que fazer um capacete. E botinhas novas. Porque as minhas já estão bem gastadas. Deixa eu ver do que eu posso fazer. Eu tenho essas folhinhas aqui. Diamante não. Acho que eu não vou fazer diamante não. Vou fazer uma parte com isso daqui. Que eu acho que não vai dar pra fazer tudo. Ou talvez dê. Eu acho que quatro dá oito. Oito lingotes. Vamos ver. E ou... Distill Leaf. Pra poder usar. Porque depois eu vou fazer de tudo pra guardar, né? Na minha sala de armadura. Uh! Ó, eu tinha mais disso aqui na minha mochila. Meu Deus. Quero saber o que é isso daqui também. Então dá pra eu fazer tudo. E aí? Botinhas de Ironwood. E capacete de Ironwood. Pronto. Tô quase toda Ironwood. Só a chestplate que é de Naga. Que eu não sei qual que vai proteger mais. Essa ou essa? Vamos ver. É a mesma coisa a proteção, gente. Mas essa daqui tem Fire Protection. E essa daqui tem Proteção 1. Eu não sei se o Minotauro usa fogo. Mas... Ah! Eu vou assim mesmo. Agora sim. Partiu! E cadê mesmo? Eu vi por aqui. É esse lugarzão aqui. É esse lugar aqui, gente. Finalmente. Mas aqui embaixo tem umas construções que parecem ser de lá também. É aqui, gente. É esse lugar aqui. Mas... Bom, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Pra não ficar muito grande. Porque eu sei que ele já tá muito grande. E no próximo vídeo eu vou explorar esse labirinto aí, ok? E se vocês gostam de Sherry Lady, é muito importante que vocês deixem o like. Pra eu saber que vocês querem que eu continue essa série, ok? Deixem sugestões, dicas. É sempre muito bem-vindo. Até a próxima, galera. Falows. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.